Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Pessoal, fala aí. Estamos mais um dia aqui no CSG Onet. Estamos com R$400. Mais um dia testando caixas. E hoje, mano, vamos abrir aqui R$400 da caixinha a Winglock. Caixinha nova aí, que assim, é mais recente, né, cara. Não tem tanto tempo que saiu. Ela foi trocada e existiu uma outra Winglock. Veio essa daqui, que tá Twin Galaxy, que tá R$148,00, que já foi bem mais barata. E vamos hoje aí testar. Lembrando, o código C4 ativo 40% de bônus. É uma brindezão aí, cara. Bem top formulada na descrição. E, mano, em breve começam as entregas aí do mês. E, cara, vamos aí abrir muitas dessa caixinha aqui. Vamos começar com uma aqui pra ver. Cara, é uma caixinha interessante. A porcentagem dela é uma porcentagem legal pra uma caixa win. É menos de 1% ali, mas é uma caixa win, né, cara. É... Custa R$1,92 e vamos lá, cara. Tá ligado, caixa win no Ccgonete. Normalmente é muito boa, cara. Toda caixa win aqui no Ccgonete, normalmente, eu gosto bastante. Sempre dá uma... Uma... Upada legal pra gente aí, cara. Vamos ver. Hum, começamos mal. Vamos ver aí. Caixa win eu vou vender tudo. O objetivo é só sair com a Glock aqui. A gente tá com R$400,00. A gente precisa de pelo menos 3 dela aí pra sair no Profit. Vamos ver aqui se R$400,00 a gente consegue pegar 3 ou nenhuma, né. Vamos ver aí como que tá a nossa sorte hoje. E se a caixa é boa ou não, né. Depende da caixa ser boa e também da nossa sorte. Vamos ver aí se a gente consegue alinhar hoje aí, velho. Todas as caixas win eu gosto bastante. Essa daqui acho que foi... Essa daqui foi a que eu menos abri até agora, cara. Se eu não... Na verdade eu não abri, né. Abri pouquíssimas vezes ela, velho. Bem pouquíssimas vezes. Não fiz nenhum vídeo dela, creio eu. Não lembro pelo menos. Então não tenho muita opinião sobre ela. Vamos ver aí. Já foi R$110,00 e nada. Mas é aquilo. Caixa win normalmente é assim. Você gasta um pouco e na hora depois ela te dá a surpresa. Veio... Opa, veio... Aí, tô falando. Caixa win, cara. É assim. Você acha que não vai vir e ela te dá a surpresa, cara. Veio duas, mano. Aí, ó. Mais uma, cara. Temos aí R$270,00. Já podia parar por aqui que já tava no profit. Mas bora lá. R$300,00 aí. Duas glock. Vamos aí abrir mais aí. Se vir três é profit. Na verdade, com duas... Contando o bônus ali, cara. Duas glock e meia já era profit. Duas que já quase se paga, tá? A gente conversou com R$400,00 só. Após que você corta aqui se depositar R$290,00, já se pagou. Se contar com o bônus, já se pagou. Isso fora o brinde. Isso fora o brinde, tá? Então já estamos no profit, cara. Então... E temos aqui ainda... Vamos ver. Temos aqui ainda duas glock aqui ainda. Então... Já estamos no profit. Ela já se pagou. Não tem como sair do prejuízo mais. Mas... Vamos tentar o profit em cima do bônus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos de novo. Bora, bora, bora. O que veio... Hum... Tá. De novo. Tá. Não. Bora lá. Bora lá. Temos R$146,00 ainda. Dá pra abrir mais algumas caixas. Legal aí. Uma quantidade boa. E tem chance de vir mais uma ainda. Vamos lá. Vamos tentar o profit em cima do bônus aí. Podia vir 4 de uma vez. Já precisou 3, 4, PI. Modo rápido. Opa. Já veio mais uma. Aí, cara. Já estamos no profit em cima do bônus. O que é uma coisa muito boa. Não é tão fácil de fazer. Mas... É aquilo, né, mano. César o bonete. Bora lá. Vamos ver agora. O que vem agora? Cara, passou, hein. Passou perto, velho. Mais um modo rápido. Vem mais uma. Não acredito. Cara, já estamos aqui. Agora já estamos no profit aí. Tirando o bônus aí. Já estamos com o dobro. Já dobramos. Se duas dava o depósito, então estamos com o dobro dos depósitos aí. Teoricamente. Então, muito bom, cara. Muito bom. Caixinha bem top. Já está provada, na minha opinião. Caixinha aí, ó. Bem interessante. Uma caixinha mais barata que a normal. E é claro que a skin vem nela um pouco mais barata também. Ela quer ser mais barata. Mas parece que tem uma questão de drop legal nela. Veio mais uma. Beleza. Já estamos multiplicando o dinheiro aqui na caixinha win, cara. Caixinha win no CS Bonet é aquilo. Tem vez que ela vai levar tudo. Tem vez que ela vai te dar tudo. Vamos ver. Olha, olha, olha. Hum, quase vem mais uma, cara. Quase veio mais uma, Glock. E vamos ver. Mais duas aberturas. Essa e mais uma. Veio mais uma. Beleza. Mano, já perdi as contas. A gente está com 700 dólares, eu acho. Já perdi as contas. E vamos para a última abertura de 10. Bora lá. E vai ter que abrir mais uma de duas ainda. Ou não. Mais uma de duas. É, mais uma de duas. A gente vai vender as 10, a Glock vai vir. Mais uma de duas. Veio mais uma. Veio mais duas. Não creio, cara. Mano, multiplicamos. Multiplicamos dinheiro aqui, velho. Meu amigo. Multiplicamos. Cara. Duas em modo rápido. E não veio. Beleza. Mano, começamos com 600 dólares. Com 400 dólares. Estamos com 1.200 dólares, cara. Mano. Absurdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques, cara. Caixinha a Winlock no CSGonet totalmente aprovada. Igual praticamente todas as caixas vendas são muito boas. Caixa de urso diminuiu de preço. Vou fazer vídeo dela, tá? Estamos em semana promocional aqui. Eu nem cheguei a ver, não. Estamos em semana de evento. O evento aí eu vou fazer o vídeo dele. Cara, insano. Muito bom. CSGonet. Só profit aqui. Maroto. É isso, então, guys. Valeu. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. E CSGonet.